Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Você já chegou a ajudar alguém, assim, com relação a que você falou que não usa droga, só bebida, cigarro, então deve ter convivido com muita gente próxima e tal. Você já chegou a ajudar alguém numa conversa, com relação a droga ou essa parada? Sim, cara, é muito, 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 mas as pessoas não querem, cara. É impressionante, pessoas muito boas, sofridoras, mas quando você chega nesse fator, elas falam, cara, eu vou parar mesmo. Vai lá, vamos pro CAPS, cara, as pessoas se inscrevem no CAPS, aí vai, que é um programa hilário, mas aí, quando ela pega o dinheiro, se ela quiser usar, ela usa tudo. Então, uma coisa que, recentemente, eu vi uma coisa, eu tava andando com o meu pai ali, eu digo pai porque é uma coisa que me protege muito. Esse cara se preocupa com o que eu falo, esse cara não me deixa beber, tô quase precisando beber. E aí, é o cara que me ajudou, muito, muito, igual vocês, que estão me ajudando. E aí, eu tava andando, eu falei, cara, eu preciso andar, ele, eu tô trabalhando com o computador dele, o laptop, mas eu preciso andar, deixa eu andar um pouco por aí, cara. Não, cara, espera um pouco eu terminar a página que eu vou andar com você. Aí, ele se deu esse prazer de andar um pouco na rua. Aí, chegou o momento que tinha um cara enrolado numa coberta, não sei se era uma hora ou duas da tarde. Aí, eu falei, cara, peraí, eu quero dar um dinheiro pra esse cara se alimentar, vou acordar ele. Aí, eu falei, amigo, amigo, não sei o nome que eu chamei, senhor, senhor. Acorda aí, desculpa, desculpa, eu quero dar um dinheiro pra você se alimentar. Aí, ele calou os olhos. Quem que aparece querendo dar dinheiro, né? Foi hilário, cara, ele falou assim, eu falei, cara, eu quero te dar, você quer ser eu, 50? E aí, eu tirei o dinheiro. Não, eu posso voltar um pouquinho? Pode. Já volta aí. Nós estávamos indo pra um programa, cara, que eu não sei mais qual, agora, pra sintetizar fato verídico. E aí, o cara do Uber foi pedido uma criancinha, cara, o menininho pediu dinheiro. Aí, ele falou que não tinha agora, aí, ele andou, eu falei, não, chama ele, chama ele. Aí, eu tinha dois reais. Aí, eu dei dois reais, olha pra mim primeiro, ele olhou, tá, dois reais. Aí, ele não reconheceu. Do outro lado da rua, quando eu olhei, eu estava no banco da frente, tinha uma menina, a menina olhou assim, eu falei, ela me reconheceu. Eu pensei. Aí, quando eu no próximo ponto, eu vi a mãe. Isso agora, recentemente? Recentemente. Tá. Aí, aconteceu o quê? Nós fomos, ah, fui lá no Maromba. Tá, aqui em São Paulo já, então. É, salve, salve. Salve Toguro. Lembrei, meu irmão, esse cara tem um coração monstro, enorme, cara. Monstro, eu falo em grandiosidade, cara. O cara, ele se emociona, ele, cara, ele te abraça, ele ajuda as palavras dele. Cara, é, muito obrigado por existir no mundo pessoas igual vocês. Você está no contexto também. Aí, eu lá no, 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 em um bar, e as pessoas, ele estava jantando. Aí, alguém queria ouvir um pouco sobre mim, coisas e tal. Aí, no início, aí eu falei da experiência que eu tinha acabado de viver com aquela criança que eu dei os dois reais. Aí, o cara falou, cara, você vai poder dar cem reais. Eu falei, como? Ele falou, eu vou te dar mil. Eu falei, tá brincando. Ele falou, eu te dou mil agora. Ele deu na mão do outro, o outro me deu. Eu falei, não acredito. Deu, cara. Obrigado, cara. Depois, entramos numa pageira. Eu acho que é uma pageira. É um carro top, que eu nem sei. É Mitsubishi. Não, não sei se é Mitsubishi ou se é... É um Jeep, cara. Tá. Não sei. Aí, aconteceu que... Daí, eu fui para o Maromba. Aí, no outro dia, voltando agora à ideia, não sei quantos dias havia passado. Aí, eu andando com o meu pai e... E aí, quando o cara recebeu, ele falou, eu quero cem. Eu falei, cara, por que você está na rua? Aí, ele falou, cara, eu fui desprezado. Perdi minhas famílias, tudo. Eu falei, cara, Deus vai preparar oportunidades para você se cuidar. Não deixa ela passar. Mas, guarda o dinheiro no bolso aí, que ele estava na mão. Aí, ele guardou. Não, põe no bolso. Dentro do bolso, a hora que você for comer, você está deitado, cara. Pode ser que pessoas estejam vendo. E eu já entendo muito bem hoje os perigos nessa parte, sabe? Quando você dorme, as pessoas só não tiram a tua roupa. Já perdi tênis, já perdi coisas, muito. Mesmo as coisas que me dão, que eu dou para outros, se eu dormir, quando eu acordo, pode não estar junto. Na rua, falo. Aí, aconteceu que... Foi muito hilário, cara. Aí, eu falei, tem um cigarro para fumar? Ele falou, não. Aí, eu estava com o cigarro na mão, tinha comprado. E dei para ele um cigarro solto, que eu ia fumar. Tem um isqueiro? Não. Aí, eu joguei o isqueiro. Porque apareceu uma moça. Tira uma foto, tira uma foto. Um bebezinho lindo demais, cara. Mas, o bebezinho se assustou comigo. Eu sou muito feio. Mas, eu sou feliz. Não, eu adoro ser feio. Sabe por quê, cara? Todo mundo quer ser bonito e o diferencial é... Já falo a palavra por si só. Então, eu acho isso legal. Não quero ser bonito. Entendi. Aí, tiramos a foto. Mas, botou o dente. Mas, botou o dente. Você é louco, cara. Saiu uma falha aqui tão grande que eu ainda não estou acreditando. Olha, tá bom, pai. Melhorou bastante do... Ficou uma sensação esquisita no início. É, fica. Depois, parece que vai se ajustando a... Sei lá, a queixada, né? É, mas ficou uma sensação esquisita mesmo quando a gente mexe. É, então, pai. Aí... Aí, depois, quando me mostraram, cara... Aí, tu deu os 100 reais pro cara e tudo mais? Sim, mas aí, quando me mostraram que eu não acreditei, tava 8 milhões de visualizações. Eu falei, não acredito, cara. Falou, tá. O que, rapaz? Não, não acredito, não. Desculpa, não tô falando se você tá mentindo. É que eu não acredito. Aí, ele falou, olha aqui, mano. Eu sou um pouco ignorante. Eu sou humilde de sabedoria nessas coisas tecnológicas. Eu nunca mexi no computador. Eu não sei como ser. Esses dias, eu fui fazer um jogo ali pra um amigo muito nobre, que eu não lembro o nome. Um abraço a ele se estiver me ouvindo. Mas o cara, 10 demais, cara. Me ajudou muito. E com quanto conhecimento, né? Aquela coisa que é estar junto, conhecer o ser humano que não tem restrição, te acolhe, te abraça. Cara, pessoa que você nunca viu. É uma coisa que o mundo é muito violento. E aí, você entra numa casa que o cara tem tudo e, pô, e você vê, pô, você jamais pensou que um dia acontecesse isso, sabe? Então, realmente, cara, eu tento ajudar na forma que eu posso, mas às vezes é uma palavra. Mas às vezes, um morador de rua, ele quer mesmo beber uma cachaça, cara. É um morador de rua. Obrigado.